Música Sim, você sabe o que acontece Cada vez que eu vou levar você de mim Eu sei, você sabe que a distância não existe Que todo grande amor só é bem grande se for triste Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer Que todos os caminhos me dançam por você Seu, 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 seu Você, você, você Assim como o oceano só é belo com o jovem Assim como a canção só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem só consegue se chover Assim como um poeta só é grande se sofrer Assim como viver sem ter amor não é viver Não há você sem mim eu não existo sem você Assim como viver sem ter amor não é viver Não há você sem mim eu não existo sem você Não há você sem mim eu não existo sem você